Agora que chegamos no fim do nosso curso, gostaria de deixar algumas dicas para você. No assunto padrão rítmico, eu sugiro que você experimente algumas variações para cada ritmo. Como o nome mesmo diz, é apenas um padrão, é uma referência para um ritmo. Mas se você tocar esse mesmo padrão por vários minutos, ficará cansativo. Quando você está estudando, aí sim você deve ler ao pé da letra o que está escrito e reproduzir. Mas o objetivo é você incorporar esse ritmo e fazer variações espontâneas, esquecer, toque com o coração e não com a razão. Só tome cuidado para não fugir muito do ritmo e não descaracterizá-lo, mas toque espontaneamente. Outra dica importante, o acompanhamento automático pode ser muito bom para quem está estudando. Por quê? O aluno toca o acorde paradinho lá e o teclado faz tudo. Ele coloca uma levada de contrabaixo, bateria, bota uma orquestra inteira. Isso incentiva o aluno iniciante. Mas se você chegar bem ao fim do curso, dominando os acordes e tocando bem os padrões rítmicos, procure fugir do acompanhamento automático. Porque no acompanhamento automático, quem faz a música é uma máquina. E no padrão rítmico, a gente dá um toque mais humano, é você mesmo quem está tocando. Então, depois que você estiver craque, fuja do acompanhamento automático. Toque você mesmo, grave vários playbacks, experimente tocar a mesma música em diversos ritmos diferentes. E você pode montar conjuntos. Você pode acompanhar um cantor, por exemplo, ou montar uma banda. Por exemplo, troque a bateria eletrônica por um baterista de verdade. Pegue a linha de baixo que você aprendeu e sugira um baixista fazer essa linha de baixo. E você fica livre para fazer os acordes com a mão esquerda e a melodia na direita. Nesse caso, você já tem um trio. Enfim, procure tocar você mesmo, sem o acompanhamento automático. O acompanhamento automático é um incentivo para quem está aprendendo. Quando você já souber bem, procure tocar você mesmo. E uma última dica é que você não pare por aqui. Procure desenvolver novos padrões rítmicos. Se inspire em bandas que você goste. Por exemplo, quando você escuta uma música na rádio, na televisão, no CD, preste atenção no que o baixista está fazendo, no que o guitarrista está fazendo, no que o pianista faz. Por quê? Porque o que o contrabaixista faz é fácil virar uma linha de baixo. Você escuta bem, identifica o que você gosta nessa linha de baixo e adapte isso para a sua mão esquerda. E você já tem uma linha de baixo. Quanto aos acordes, quem faz os acordes são os instrumentos harmônicos. Por exemplo, violão, guitarra, piano, teclado, acordeon, instrumentos que tocam harmonia. Então, escute a levada desses instrumentos e adapte isso para a mão direita. Estude bem a coordenação entre eles e desenvolva novos padrões rítmicos. Espero que você tenha gostado da aula e entendido bem a matéria. Recomendo que você transfira esse conhecimento para a prática. Que você toque bastante e divirta-se. Recomendo que você tenha gostado. Recomendo que você tenha gostado. Recomendo que você tenha gostado.